Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no meu canal, meu nome é Eusilene. Hoje a gente está arrancando feijão. Rafael já arrancou esse lado aqui todo em já. A gente está arrancando, vai colocar para secar. Eu acho que até ele até passou um pouco do tempo de arrancar. A gente estava esperando amarelar as folhas, mas não tinha necessidade. Aí a gente está arrancando ele todinho aqui e vai colocar ele em cima de uma lona para poder secar. Aí já ia aproveitando que já está arrancando feijão e já vou capinar já em volta para poder limpar esse mato. Eu acho que vou plantar o milho de novo, tentar plantar o milho de novo. Está tudo cheio de mato. Então, vamos lá. Outro. Ele é feijão preto que a gente plantou. Aí eu vou desboiar aqui e mostro para vocês. E a gente está colhendo feijão. Até a Elis está desboiando feijão, né Elis? É. A gente está cascando, porque hoje está ficando muito frio. Eu preciso ficar frio. Eu preciso ficar frio. Para ficar muito frio. Para não congelar. Aham. Não. Não. Então está bom então. Depois a gente volta e mostra. É. Coloquei o feijão aqui em cima da salona para poder secar. Aí eu todo dia eu coloco ele um pouquinho lá no sol e deixo ele um pouquinho lá e de noite eu trago para dentro. Mas só com o tempo que está muito frio e muito úmido, aí eu decidi de boiar ele todinho na mão e para adiantar mais o processo. Aí eu coloco só o feijão já de boiado para poder secar. Aí esse aqui é todo o feijão que a gente está olhando. Eu plantei mais ou menos 700 gramas de feijão. Ele rendeu 3,344. Mas é porque esse ano não foi muito bom para nada aqui. É. Então eu imagino que foi isso que deu pouco. Que era para ter dado o dobro. O tanto que nós plantamos era para ter rendido o dobro. Mas está bom. Eu vou guardar um pouco para poder plantar de novo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.